Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar as minhas comprinhas para o lar que eu fiz na loja Mix Presentes. Ela fica na Zona Leste de São Paulo, no Tatuapé. Se você gosta de vídeos assim, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Vem comigo! O primeiro produto é essa taça. Ela é de acrílico. Ela é de água e vinho. E eu paguei R$ 9,99. Super barata, gente! E essa petisqueira linda, no formato de trevo de quatro flores. Ela é de bambu. Eu paguei R$ 69,99. É muito linda e vale muito a pena, gente! Agora, olhem esse bolo lindo, vermelho, de cerâmica. Ele é todo trabalhado. Está custando apenas R$ 24,99. E essa travessa grande, em formato de coração, cheio de bolinhas nas bordas. Coisa mais linda, né, gente? Esse eu paguei R$ 69,99. Tem também esses ranequim vermelho. São potinhos, potinhos no forno, na geladeira. Eu paguei R$ 14,99. Também são uma graça, ó! Esse mini prato de coração, ou porta-anel, está custando R$ 21,99. Ele também é uma gracinha. E esse bolo de coração, também todo com bolinhas nas bordas, que custou R$ 19,99. Essas suculentas já estão esgotadas no site, mas eu paguei R$ 9,99 cada uma. São lindas! Eu fiquei apaixonada nesses pratinhos para pizza. Eles são feitos em melanina. Cada um custou R$ 7,99. Olhem que fofo, gente! São os meus xodazinhos. Tem também esses potinhos de sobremesa, ou sorvete. Ele é em formato de sorvete, gente! A coisa mais fofa, cada um custa R$ 9,99. E esse porta-guardanapo, em formato de passarinho, na cor rosa, que é a coisinha mais delicada, mais fofa, custou apenas R$ 6,99. Esse porta-guardanapo, na cor rosé, também já esgotou no site, mas eu paguei R$ 14,99. E por último, esses caixa-pó. Eles custaram R$ 14,99 cada. Bom, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço e o site da loja Mix Presentes. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima!